Nós aqui, do mesmo lado Tudo calado E o pensamento da gente Dando palestra Sobre o que deve ser feito O ímpeto do beijo Ou abril despedaçado Você já está Em todo lugar que imaginar E digo-te mais Trigo é a cor A cor dos meus olhos A cor dos seus olhos Me faz lembrar Aquele beijo Gatilho do pulso Eu digo que morro Quando você Me abraça Me abraça Me abraça bem Agora Agora Me abraça Bem Agora Não vá embora Não vá embora Fica mais cinco minutos aqui Amém